Hoje eu vou fazer um frango muito diferente pra você. Vamos fazer coxas e sobrecoxas com molho de chocolate. Se você nunca fez, pode se preparar pra colocar essa receita no seu cardápio, porque ele é muito gostoso, muito fácil e diferente. Foge um pouco daquele convencional, que tá todo mundo às vezes um pouquinho cansado, né? De fazer o mesmo molhinho, pra mesmo prato, pois a gente vai fazer diferente hoje. E vamos fazer, para acompanhar, uma farofa de ovo, também muito fácil e deliciosa, e de sobremesa, pudim de pão. Vamos começar temperando o nosso frango? Gente, eu vou colocar um refratário, que você também já pode, de repente, se quiser, temperar no próprio refratário que vai levar ao micro, ok? Eu vou colocar nesse aqui o temperinho, ou vamos já passar pro maior. Sugiro que vocês façam sempre no mais alto, porque como ele vai cozinhar no micro-ondas, esse frango, ele precisa de espaço, inclusive, pra começar a soltar gordura, o molho vai ferver, então deixa um recipiente maior pra não sujar o micro. Que a gente não gosta de limpar o micro-ondas, né, Sobrinha? Obrigada, tudo bem, Silvia? Eu tô ótima, e você? Ah, boa semana, Patrícia. Pra nós, Andrinha. Oi, pessoal, tudo bem? Ah, esse aqui é maior, assim mais alto, né? Muito obrigada, exatamente. Olha a diferença, gente. É bem diferente. Já vamos temperar tudo nesse maior, que já fica prontinho pra levar pro micro-ondas. Aqui eu tenho coxas e sobrecoxas. Você pode usar a parte do frango que você gosta mais. Pode fazer, inclusive, com peito, que fica muito gostoso. Vamos colocar um pouquinho de vinagre, pra não ficar aquele cheirinho de granja quando a gente faz frango, não é? Põe um pouco do vinagre, se quiser também, você pode usar, se tiver, de repente, do final de semana, um vinho branco aí que sobrou na geladeira, pode colocar no lugar do vinagre. Vou colocar páprica doce defumada, pra dar uma cor bonitona nele. Vamos colocar sal a gosto. Coloque a quantidade de sal que você quiser. Nesse processo, eu prefiro temperar um pouquinho mais, caprichar nesse sal, porque ele vai pegar melhor no primeiro cozimento. E depois o molho, a gente põe um pouquinho menos pra conseguir equilibrar, tá? Vamos lá. Dá uma mexidinha aqui. Não precisa ficar se preocupando, Sandrinha, de pôr a mão aqui e ficar passando um frango no outro, né? Pode só dar uma misturada, porque agora ele vai soltar a água dele no micro-ondas. Aquela que você falou assim, pode ser vinagre, ovinho, pode ser laranja também. Suco de laranja. O limão até pode, Sandrinha. Eu prefiro não usar muito suco de limão, porque ele deixa a carne do frango, geralmente carne assim, mais branquinha, rosadinha, ela fica rígida. Ah, é ótimo. Fica suculenta, porém muda a textura da carne. Ah, ótimo, Silvia. Eu não gosto muito daquela textura de frango, sabe, que você morde e dá aqueles estalinhos. Ótimo, Silvia. Então pode pôr suco de laranja, pode pôr vinho, pode temperar aí a seu gosto, tá? Tem gente que já gosta de pôr cebola nessa hora. Faz o seu tempero, fica muito bom da maneira que vocês estão acostumados. Agora, não precisa tampar. A gente vai levar ao micro, potência alta, por no máximo 10 minutos. É de 7 a 10 minutos. Então começa pelo tempo menor, bateu no 7, dá uma olhada como tá o frango. Se ele já tiver cozidinho, pode parar. Se não, completa o tempo, até dar 10 minutinhos. Vamos levar pro micro. Já vamos colocar o nosso frango sem tampar nada aqui, ó. 5, 6, 7. 7 minutinhos. Deixa ele lá. Enquanto o nosso frango tá lá ocupando o micro-ondas e trabalhando sozinho, a gente vai começar a fazer o molho de chocolate. Você já comeu molho de chocolate? Se você não provou, eu acho uma oportunidade de você começar a ficar mais aberto pra coisas novas. Porque esse molho de chocolate, ele veio de mansinho e ficou. Ó, já liguei aqui o nosso fogão pra começar a esquentar a panela. E a gente vai colocar manteiga. Gente, sabe o que eu queria mostrar pra vocês? Diretor, eu não combinei isso, mas eu vou fazer. Dica. Sandrinha, vem cá. Oi. Lembra da cebola chorona? Sim. Ah, isso. Descobri um jeito de não chorar. Ah, coloca. Nem contei pra ninguém antes. Vou parar, vem cá. Ó aqui, ó. Deixa eu ver como você vai chorar. Vou parar o micro, só um pouquinho, tá? Vou tirar um pouquinho o meu frango daqui. Cebola sem a pele, põe aqui dentro e deixa 30 segundos. Não chora mais. Acabou o chororô. Não vamos mais chorar com cebola. Por isso que eu falei pra Carlinha hoje, que hoje a Carlinha tá como minha produtora. Ó, que honra. E aí ela falou, quer que eu corto a cebola? Eu falei, não, porque hoje a gente não vai chorar mais. Ó lá, ó. Vou deixar 30 segundinhos. Porque você chora, hein? Muito. O Beto também chora bastante. É um drama, Sandrinha, né? Nem chora, é um drama. É um drama, terrível. Ó lá, não vai perder nada da cebola, porque são só 30 segundos. É. E aí, pode partir pro abraço, porque acabou a história. Vem cá, ó. Acabou. Vou trazer pra cá. Ó que maravilhoso. Cortou. Não tem chororô mais não, Sandrinha. Ó que maravilha, ó. Se você gosta da cebola miudinha no molho, pode. Se você não gosta, deixa ela do tamanho que te agradar mais. Eu quero ela assim, ó. Em pétalazinha, assim, sabe? Filetinho. Nesta hora, diretora, eu não vou chorar hoje. Pode, olha. Quem vai fazer a nossa edição hoje não vai colocar música triste. É o Henrique, não é? Henrique, não coloque música triste. Hoje pode colocar um carnaval, porque eu não vou chorar. Ó lá, ó. Ó que maravilha, Sandrinha. Não chorei. É, não chorou. Não chorei, não vou chorar. Aí. Aí, pronto, beleza. Não vou nem coçar o olho. Gente, não pode pôr a mão no olho, pelo amor de Jesus. Não faz isso, não. Ou o nosso frango está estourando a casquinha dele, tá? É normal. Se você quiser, pode tampar ele. Plástico filme e faz furinho. Ó lá. Aqui agora tá quentinho o nosso fundo da panela. Vamos dar uma refogada. Vamos dar uma refogada num pouquinho de cebola. Como eu falei, gente, se você não gosta de pedacinho de cebola, não coloque, tá? Não vá colocar. Eu vou colocar, ó, uma parte dela aqui, ó. Só um tiquinho, um chorinho. Né, Sandrinha? Porque eu gosto de cebola assim, ó. Pode fritar. E agora, nós vamos colocar... Não precisa deixá-la murchar, tá? Vamos colocar um pouquinho de água. A minha água já tá morna pra adiantar o nosso processo. Pode colocar um envelopinho ou um tablete de caldo de frango. Porque a gente vai fazer frango. Então, molho é de chocolate, mas pode colocar o caldinho de frango. Sal e tempero a gosto, se você quiser. Quer colocar tempero seco? Pode. Ó, vou colocar um pouquinho de sal. Dica. Se você quiser dar uma realçada no sabor do chocolate, coloca uma colher de café de açúcar agora. Não é pra adoçar, é pra realçar. Nesse caso, a gente tá fazendo o inverso. Geralmente, num doce, a gente coloca uma pitada de sal pra dar uma levantada no sabor do açúcar. No caso aqui, como é salgado, você vai colocar uma pitada do doce, do açúcar, pra dar aquela levantada no aroma principal aqui, que vai ser o cacau. Olha isso. Vamos mexer. E agora, eu tenho aqui vinho e eu tenho aqui amido. Eu vou dar uma dissolvida do amido aqui, ó. Tá? Só um pouquinho. Eu não coloquei no inverso aqui, ó, porque a gente pesou um pouquinho a mais do amido. Eu só quero que ele engrosse delicadamente. Não é pra virar um mingau. Então, coloca pouquinho. O cacau, ele já puxa a umidade. Então, ó, vamos colocar aqui. O vinho, você vai entrar com ele por último. Porque o cacau, ele já vai começar a dar uma engrossada, ó. Repara o que vai acontecer. Cacau, ele seca toda a umidade do que você tá usando. Vai fazer um bolo de chocolate. Você vai usar cacau ao invés de chocolate em pó. Cuidado com a parte da gordura. Você tem que dar uma reforçada na gordura. Porque senão, ó, ó como ele já pega corpo aqui, ó. Tá? Agora eu vou colocar o vinho com um pouquinho só de amido, ó. E mexeu. A gente só vai mexer até dar uma fervida pra evaporar esse vinho. E realçar o sabor agora do cacau. Se você quiser fazer esse processo no micro-ondas, pode também. A gente não tá fazendo no micro-ondas pra gente otimizar o tempo. Enquanto o micro trabalha com uma coisa, a gente vai adiantando outras. Ó, chegou no ponto que eu quero. Pode parar, tá? Baixou aqui. Já deu tempo de cozinhar o amido. Gente, é muito rápido esse molhinho aqui, ó. Ó a textura dele, ó. Não parece um... Uma ganache, Sandrinha? Parece. E não tem creme de leite aqui, tá? Não vai colocar. Tem receita, Sandrinha, que o pessoal opta ao invés de colocar o cacau, colocar chocolate amargo, picadinho. Isso, fica ótimo. Pode colocar. Porém, é mais fácil você ter cacau em casa do que um chocolate amargo em barra. Ah, eu sei. Então vai no cacau, que inclusive o valor dele é mais baixo do que você comprar barra de chocolate. Tá. E às vezes você vai usar uma barra pra pegar um pedacinho, né? Conhece aí. Já fica perfeitinho, ó. Tá ótimo. Molho do nosso de chocolate pronto e o nosso frango já tá faltando 20 segundinhos, ó. Vou dar uma parada nele. Lembra sempre que eu falo isso pra vocês, para antes de abrir a porta. Não vai abrir a porta de sopetão. O micro precisa tá parado. Abriu e dá uma olhadinha como é que ele tá, ó. Vem cá. Como eu coloquei sete minutos, vai faltar ainda um tempinho dele. Repara, ó, que o caldo dele já secou quase aqui embaixo. E aqui em cima, ó, ó a carninha, ó, é aquele ponto que já tá pré-cozido. Se você quiser, dá uma viradinha nele, ó, fura, pra ele terminar de cozinhar e ver se não tá saindo. sabe aquele pouquinho de... de caldo da carne, ó? Tá vendo, ó? Ele já tá praticamente cozido, ó. Ele tá saindo só uma coisinha de umidade. O que a gente vai fazer? Nós vamos passar esse frango, se vocês quiserem, já pra um refratário e cobrir com o molho na hora de servir. Ou se não, já pode botar o molho aqui e pá no micro-ondas, Sandrinha. Vamos fazer desse jeito? Vamos fazer desse jeito. Então eu vou vir pra cá, ó. Vocês viram que ele já tem que estar quase pronto, né? Pra fazer esse processo. Olha isso aqui, ó. Vou passar pra cá. Eu vou deixar só um tiquinho dele pra gente reforçar o prato depois, tá? Não coloca todo o molho aqui, não, ó. Cobriu. Porque esse caldinho aqui do frango, esse temperinho, nesse molho, fica uma coisa, Sandrinha. Maravilhosa. Fica, bom demais. Já tá ligado? Gente, não vou não, Sandrinha. Eu vou deixar esse pra gente pôr no prato depois na hora de montar. Molho tá pronto e o frango quase. O que eu vou precisar fazer agora? Voltar esse frango pra terminar o cozimento agora com o molho de chocolate. Vai realçar o sabor e vai deixar minha carne no ponto. Vou levar pro micro, mas no máximo cinco minutinhos. E ele sai prontíssimo já pra gente servir. Ó, parei ele aqui, vou colocar cinco minutos e foi. Frango no jeito, agora eu vou começar a preparar pra vocês o pudim de pão. Vamos fazer o nosso pudim de pão agora. No liquidificador, vocês vão colocar primeiro toda a parte líquida, tá? Vamos colocar ovos. Hoje eu tô usando dois ovos. Eu não vou fazer um pudim muito grande, porque eu escolhi um recipiente menor pra dar uma sugestão pra vocês. Vou colocar leite, de preferência o leite integral. Por quê? Tem mais gordura, o pudim fica mais cremoso. E a gente vai colocar açúcar. Já vai direto aqui. Se você gosta, por exemplo, de leite condensado, você pode colocar no lugar do leite e do açúcar uma latinha de leite condensado. Ah, ótimo. Então só vai ovos, leite condensado e o nosso pãozinho. Sandrinha, pãozinho amanhecido, Maravilha. Corta pedaço miúdo e vai. Aqui eu tô usando dois pãezinhos. O pão, no micro-ondas, principalmente, ele vai ajudar daquela consistência como se tivesse colocado um pouco de amido na mistura. Não vai ficar aquele pudim que fica borbulhando pra fora da forma. Ele fica aquele pudim cremoso, gostoso. Vamos colocar o pãozinho picadinho aqui e vamos bater até ficar um creme. Certo? Vamos lá. Geralmente, pudim, a gente faz igual tá aqui na nossa mesa. E é forma de buraco, aquela de anel. Tem que passar o caramelo nela antes. Na de micro-ondas, pudim de micro-ondas com caramelo. Ou você vai fazer o caramelo separado na boca do fogão, deixar ele amornar e colocar na forma plástica para micro-ondas. Ou você vai colocar em forma de vidro. Aquele vidro temperado que pode ser levado ao micro. Não pode ser aquele vidro fininho, não. Tá? Pra fazer caramelo no micro-ondas, tem que ser um recipiente bem resistente. Eu vou dar uma dica pra vocês, muito mais fácil até, pra quem não tem forma de buraco, de micro-ondas. Olha lá. Você vai pegar um recipiente grossinho que possa ser levado ao micro. Eu tô usando uma tigela, ó. Tá? Tigela. Vou colocar agora a nossa mistura aqui. Não precisa untar, porque a gente vai servir aqui, ó. E ele fica, além de bonito, fácil pra servir, não dá aquele desespero, né, Sandrinha? Pra desenformar aquele pudim que gruda, que é uma beleza. e prático, né, Sil? E pronto, Sandrinha. Vou levar desse jeitinho que ele tá aqui pro micro-ondas de 7 a 10 minutos também. Hoje, nossa receita é tudo de 7 a 10. Não tem como vocês errarem. Falando em 7 a 10, já parou o nosso micro com o nosso frango com molho de chocolate, ó. Vou mexer ele já já aqui pra vocês. Já vou colocar o creme do pudim 7 minutinhos primeiro. Se precisar, eu completo a diferença de tempo. Por que, gente, que eu tenho que completar e não colocar de uma vez? O pudim, ele queima. Vai começar a formar aquela casca por cima e vai ficar queimado. Não é legal. Ficou bonito, hein, Sil? Ó, vou dar uma misturadinha, Sandrinha, ó. Ó, linda. Fica bom? Ficuroso, né? Não fica? Fica, fica ótimo. Você que nunca experimentou vai ser maravilhoso. A experiência vale a pena, Sandrinha. Esse final de semana eu vou fazer. Pode pôr ali? Pode. Então, ó, já vou até deixar servindo, ó. Servindo não, servido, né, Sandrinha? É a fome, Sandrinha. A fome aqui tá grande já. Eu, olha, pra mim é uma combinação perfeita. Colocar chocolate na comida, hum, bom demais. E o cheiro, gente, tá delícia, né, Sandrinha? Muito bom. Vou pôr aqui, ó, pra não fazer lambança. Vou colocar só um pouquinho aqui por cima, ó. Olha o ponto que fica esse molho de chocolate. Ó, sugiro que depois coloque um verdinho nele, uma salsinha picada que fica lindo. Enquanto tá lá nosso primeiro prato e o nosso pudim no microondas, eu vou começar a preparar agora pra vocês a farofa de ovo. Só que antes, lembre do seguinte, pudim tem calda de caramelo. Faça o seu caramelo do seu jeitinho. Se você nunca fez, dá uma olhada aí nas nossas redes que tem pra vocês a receita do caramelo. eu já fiz no microondas, já fiz no fogão e todo mundo aqui do Cozinha Amiga já fez uma preparação com ele também. Então, prepare o caramelo e reserva pra hora que o pudim sair do microondas, ele já tá prontinho pra servir. Vou fazer agora a nossa farofa de ovo. Farofa de ovo, gente, é fácil, fácil, deliciosa. Na minha opinião, o franguinho com a farofa acabou. Não precisa de arroz, não precisa de nada. Vou deixar minha panela quentinha. Lembrando, toda essa preparação aqui também pode ser feita no microondas. A gente vai intercalando pra ir fazendo duas receitas ao mesmo tempo pra você. Fica mais fácil, inclusive, na sua cozinha. Vou colocar aqui manteiga ou margarina. Você escolhe. Colocou a manteiga, nós vamos colocar um pouco de azeite junto pra não queimar. Tá? Pronto, ó. Agora, vou dar uma mexida aqui pra misturar bem o nosso azeite com a manteiga até derreter. Derreteu, a gente vai colocar a cebola. Aquela maravilhosa que não vai fazer mais a gente chorar, né, Sandrinha? Não, não vai. Agora acabou o problema. Você tá chegando agora aqui? Chegou agora no Cozinha Amiga? Nós cortamos cebola hoje sem chorar. Colocamos a cebola sem a pelinha dela, tá? Sem aquela casquinha no microondas inteirinha por 30 segundos. Sandrinha, sabe quem que me ensinou a fazer isso? Quem? Meu filho. O seu filho? O meu filho. Acredite se quiser. Ele falava, mãe, o que você chora tanto com a cebola? Ele fez assim, ninguém nunca te ensinou usar o microondas. Aí quando ele bochou de mim, gente, eu falei, desde quando você sabe isso, filho? Ele falou, desde sempre. Eu sempre coloco coisa que faz chorar no micro. Então, tudo que tem que cortar esse... E a lágrima tem que fazer de lágrima. É, e de crocodilo ainda, né, Sandrinha? Acho que daí surgiu a lágrima de crocodilo, descascando cebola. Olha só, vou colocar agora cebola na manteiga. Um beijo para o seu filho também. Um beijo, Bruno. Meu filho, eu só falo, meu filho é o Bruno. É o Bruno. É o meu Bruno, Sandrinha. Sempre assim, né? Ah, é uma delícia. E a gente pode mandar até beijos, né? Vamos mandar beijos, Sandrinha. Falando em beijo do meu Bruno, tem beijo para um monte de gente hoje aqui também. Tem a Silvia, que é sua chará, né? Minha chará. Um beijo, Silvia. Sempre ela coloca coraçãozinho que te ama, né? Ah, que linda. Obrigada, Silvia. Eu tenho Vanderson. É. Vanderson, beijo. Maiara e do Insta também. Sônia Maria do Insta e Nádia. Sônia Maria, Nádia, todo mundo do Insta. E do Face também. Do Face, das redes sociais. Muito bem, Sandrinha. Das suas redes, das minhas redes, da rede do Cozinha Amiga, né? Muito bom. Maravilhoso. Gente, olha lá. Começou aqui daquela leve murchadinha. Eu, Silvia, gosto da cebola com crocância. Então, eu não deixo ela sumir aqui. Eu só deixo realmente ela dar aquela murchadinha básica. Agora aqui, olha, o que a gente vai fazer? Já coloca o salzinho que vocês vão usar. Pode dar uma reforçada porque eu vou usar a farinha de milho. Ela é totalmente sem sal. E farofa sem sal não dá, não. Olha lá. Mexe bem. Temperos secos a gosto. O que você quiser pode colocar aqui, tá? Agora, a gente vai entrar com ovos aqui, ó. Tô pondo três ovos. Eu tô fazendo uma quantidade que vai servir tranquilamente de três a quatro pessoas. Sossegado. Vai mexendo agora como se fosse fazer uma... um mexidão, né, Sandrinha, em casa? A gente já faz aquele ovo mexida? Então. Nossa, mas é gostoso, né, Silvia? Nossa, Sandrinha. Um mexidinho de ovo assim. Eu gosto. Eu gosto de manhã. Eu aumento meu ovo de manhã com tomate picadinho, com cebola. Aí coloca uma colher de requeijão. Meu Deus. Puxa, agora começou a ficar bom o negócio, hein? Fica bom demais. Ótimo. Fome, Sandrinha. É? Olha que lindo. Eu tô com fome. Olha o cheiro. Nossa, muito bom. Olha como é que ele tá. Tá bem cremoso. Agora, a gente vai colocar a farinha de uma vez só. Aqui eu tô usando farinha de milho. Ó, tem uma casquinha da cebola aqui, ó. Mexe bem. E vai que vai. Eu gosto de farinha de milho pela cor dela, principalmente. Eu acho que farofa amarelinha, assim, ela fica apetitosa, né? Então, eu escolho essa. Mas dá pra fazer com qualquer farinha que vocês quiserem. Pode fazer até com farinha de pão. A Panko pode fazer também. Qual você gostar. Fogo desligado, farofa pronta. Micro-ondas apitou que meu pudim deve estar pronto. Se não tiver, lembra dos sete minutos? Dos sete a dez? Vai faltar três minutinhos se vocês precisarem. Ó. Tá prontíssimo, Sandrinha. Tá prontinho. Ô, tá uma beleza aqui esperando a gente já. Nós fizemos uma refeição completa pra vocês, com direito à sobremesa. Pudim. Esse aqui vocês não vão desenformar, tá? Lindo, né? Fica bonito, né, Sandrinha? Esse não vai. Eu dei uma dica pro pessoal de casa já trabalhar com ele assim, ó. Ele vai soltar a lateral. Se quiser, ele sai. É, sai. Mas, você quer que vira, Sandrinha? Não, não imagina. Vamos fazer esse aqui bonitão, ó. Tá lindo. Fazer diferente, né? É. E a nossa calda, ó, vocês vão servir agora assim, ó. Hum. Parece aquele flan grandão, não parece, Sandrinha? Fica com furinho e tudo. Ó lá. Lindão. Muito bom. Fim pronto, farofa pronta e frango pronto. Agora eu vou montar uma mesa bem linda pra você dar uma olhadinha. Gente, ó que prato bonitão, colorido, né, Sandrinha? Vamos colocar uma colher desse pudim bom aqui, ó. Deixa eu tirar esse franguinho daí pra você ficar melhor. Ô, Sandrinha, vamos lá. Isso. Assim. Sandrinha, o cheiro tá bom, hein? Tá cheiro, muito cheiroso, né? Ó. Vamos colocar o nosso pudim aqui, ó. Bastante caldinha. Vai calda, né? Bom demais. Bem servido, não tá, pessoal? Olha só, refeição completa com direito à sobremesa pra vocês em 30 minutinhos. Fizemos no tempo do programa pra vocês fazerem já pro jantar ou já adiantar o almoço, né, Sandrinha? Quem quiser já adianta o almoço pra amanhã enquanto vocês estiverem assistindo o Beto amanhã já tá com o almoço pronto. Combinado? Ficou ótimo. Sandrinha, quem quiser encontrar a gente, ó, segunda-feira tô aqui, você tá semana inteira e qual que é tua rede social? É, é, é. Arroba Sandrinha com a minha amiga. Pronto. E o meu é arroba Silvia Branconaro e eu te encontro semana que vem se Deus quiser. Se Deus quiser. Até lá. Obrigada, Sandrinha. Um beijo a todos. Obrigada, Sandrinha.